É dia de polêmica no Super Pop. Por que, Jiménez? Porque tem Jair Bolsonaro no quadro Palavra-Chave. Abafa! Prepare-se, vai dar o que falar. Ele não foge não, viu? Alguns dias atrás, o PC Siqueira foi ao programa Lavando a Roupa, no canal do Lucas Selfie. Nesse programa, o PC falou um pouco sobre a carreira dele e também entrou em questões políticas ali. E num ponto, ele disse que esse Brasil de hoje foi causado pela Luciana Gimenez. A grande culpa do país estar desse jeito foi a Luciana Gimenez, ela é responsável pela situação que está no país hoje. Luciana Gimenez? É, Luciana Gimenez, mano. Ela deu, o Super Pop deu palco pra um cara que, tipo assim, a galera devia levar uns doido lá. Levava ele. E daí levava ele, porque ele falava um monte de absurdo. E daí todo mundo falou assim, mano, esse cara tá falando um monte de absurdo. Sim. E essa frase, essa afirmação do PC, reverberou ao longo desses últimos dias. E a princípio ela pode parecer simplória, superficial, exagerada, mas tem um fundo de verdade nela. E eu quero falar sobre isso hoje. O programa Super Pop, do Luciana Gimenez, era conhecido, é conhecido por polêmicas, né? Por levar pessoas controversas lá, por seus barracos também. E foi um dos programas que frequentemente levou o Bolsonaro lá pra ser entrevistado. Mas não foi o único, não foi o único. O CQC, por exemplo, também foi um programa que convidou muitas vezes o Bolsonaro, entrevistou, fez quadros com o Bolsonaro. Até um quadro que deu muita briga também, porque teriam editado a fala do Bolsonaro pra mostrar que ele era racista em relação à pergunta da Preta Gil. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista, nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Os povos de risco e meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Então, assim, a imprensa tinha uma relação de amor e ódio com o Bolsonaro. As falas dele eram tão bizarras, tão medonhas, tão pavorosas, que as pessoas levavam o Bolsonaro pra esses programas pra mostrar, pra exibir essa bizarrice. Inclusive, a Mônica Iodzi, que era do CQC também, que entrevistava os parlamentares em Brasília, ela falou sobre isso no Instagram dela quando um amigo pessoal dela foi espancado por um bolsonarista. Então, nesse momento, ela se deu conta de como ela, enquanto comunicadora, enquanto jornalista, enquanto alguém que tinha um programa de grande visibilidade no Brasil, permitiu que o Brasil conhecesse esse ser bizarro que é o Bolsonaro. Eu vou por vídeo da Mônica Iodzi pra você acompanhar o que ela disse. Eu acho que muitos de vocês sabem, eu trabalhei quatro anos e meio na cobertura política em Brasília. Eu fui uma das pessoas que mais entrevistou o Jair Bolsonaro naquele tempo. Eu falava com ele semanalmente. E, às vezes, eu me pergunto também o quanto eu... Não é se arrepender, né? Mas eu acho que eu só posso falar por mim. Mas eu mostrava, eu entrevistava o Jair Bolsonaro no CQC num primeiro momento porque ele era de uma incompetência assustadora e depois, por causa do discurso de ódio, que vem forte há muitos anos. Mas a gente mostrava o Jair Bolsonaro pra que as pessoas vissem o nível péssimo de parlamentares que a gente estava elegendo e pra ele servir de exemplo. Pra que as pessoas olhassem e falassem, meu Deus, como é possível que uma pessoa dessa seja eleita, seja a nossa representante? A gente mostrava o Jair Bolsonaro como denúncia. A gente jamais imaginou que muitas pessoas se identificariam com aquele discurso. Isso é muito triste. Então, eu me arrependo de ter entrevistado ele tantas vezes. Esse é um tema muito interessante e psicólogos trabalham com essa questão, já estudaram esse assunto, que se chama o efeito da verdade ilusória. A imprensa e os canais de comunicação e a mídia têm um grande impacto na visão das pessoas, na formação de opinião, né? Basicamente é isso, eles são formadores de opinião. Então, quando você leva constantemente alguém como Bolsonaro, por exemplo, mesmo que seja pra expor a visão polêmica e absurda e horrenda que ele tem do mundo, isso vai contribuindo pro imaginário coletivo. Isso vai naturalizando o discurso do Bolsonaro. E mais do que isso também, isso também vai atingindo pessoas que têm opinião semelhante ao do Bolsonaro e que tinham vergonha de verbalizar isso, porque numa sociedade saudável não é normal que você seja homofóbico, que você seja racista, que você seja intolerante, que você apoia a ditadura, que você apoia a tortura. Então, se você tem essas visões e você observa o mundo, ninguém corrobora essas visões, ninguém aceita como normal isso, você tende a suprimir sua opinião sobre isso. Só que quando você vê um deputado federal como Bolsonaro indo no Super Pop, indo no CQC, indo em vários programas de entrevista e expressando essas opiniões pavorosas, você vê que não está sozinho. E as redes sociais também contribuem para que essas pessoas com essas visões medonhas de realidade se agreguem, se reúnam. E basicamente o que diz esse conceito de efeito da verdade ilusória é que quando algo é repetido publicamente, por mais horrível que seja, as pessoas não se lembram do horror, elas se lembram só da mensagem. Então, por exemplo, alguém vai lá e diz que é a favor de algo pavoroso como a tortura. A pessoa não vai lembrar do pavoroso, ela vai lembrar do outro aspecto. Vou até ler um trecho de um artigo, que eu vou deixar linkado para vocês aqui, do portal Vox, que diz o seguinte, a ciência psicológica consistentemente descobre que quando uma mentira é repetida, é mais provável que ela seja lembrada como verdade. Isso é chamado de efeito da verdade ilusória. É uma tendência que toda a imprensa de notícias, bem como de notícias de consumidores, deve estar ciente. E é uma razão para não dar visibilidade substancial para essas pessoas notórias que falam besteiras. Especialmente pessoas que falam besteiras, cujas mentiras machucam os outros e cujas mentiras têm um histórico registrado de viralizar. Aqui nessa reportagem, eles se referem particularmente ao Alex Jones, que é um famoso teórico da conspiração norte-americano, que tem um programa no qual ele propaga esse tipo de mentiras e que tem um efeito devastador, desastroso sobre as pessoas. O Alex Jones está sendo processado porque ele espalhou mentiras sobre vítimas de um tiroteio em massa numa escola em Parkland, na Flórida. Ele destruiu a vida das famílias das vítimas. Foi uma pessoa que, sem nenhum escrúpulo, propagou mentiras, propagou falsidades e acabou com a vida das pessoas. E esse é um fenômeno muito parecido que ocorreu no Brasil em relação ao Bolsonaro também. Ele apareceu tanto na imprensa, repetindo suas mentiras, seus absurdos, seus delírios, suas sandices, que acabou entrando na mente das pessoas. A um ponto que você olhava o Bolsonaro e aquilo não parecia tão absurdo. Ao ponto de as pessoas repetirem o que ele dizia publicamente, nas redes sociais, e também falarem Ah, eu vou votar nesse cara porque ele diz a verdade, porque ele não tem vergonha de falar a verdade. Como se esses absurdos que ele dizia fossem verdade. E é o mesmo fenômeno também que ocorreu em torno do Olavo de Carvalho. Repetiu-se tanto a imagem dele na imprensa, na mídia, deram visibilidade. Até o Pedro Bial, quando entrevistou o Olavo de Carvalho recentemente, ele disse que ele tinha o orgulho de ter sido o primeiro a ter entrevistado o Olavo de Carvalho por televisão. Deveria ter vergonha, porque faz parte desse processo de você repetir tanto uma mentira, repetir tanto teorias conspiratórias, que isso passa a ser verdade e passa a ser aceito como uma norma. Então a imprensa no Brasil, e nesse sentido o PC Siqueira tem toda a razão, tem uma grande responsabilidade sobre a ascensão do Bolsonaro no imaginário coletivo e, por fim, eventualmente, para a eleição dele. E isso também vale para o Olavo de Carvalho. A imprensa brasileira, a mídia brasileira, tem um grande impacto, contribuiu muito para que o Olavo de Carvalho e as ideias dele crescessem e se tornassem que são hoje, agora, influenciando a política brasileira e destruindo a sociedade brasileira. Destruindo a política. Correndo a democracia de dentro para fora. Porque o Olavo de Carvalho escrevia artigos para o Globo, para o Diário do Comércio, para uma série de jornais e revistas, então deram espaço para alguém que não merecia esse espaço. Com ideias perigosas, destrutivas, insanas, conspiratórias e que jamais deveria ter tido esse tipo de espaço na imprensa, na grande mídia, justamente porque as pessoas se lembram das mentiras. E essas mentiras têm um grande potencial de viralizar. Muito mais do que a verdade. Muito mais do que os fatos. E a gente percebe isso. Se alguém vem e espalha uma mentira, ela atinge milhões de pessoas. E se alguém vem aqui e retifica essa mentira, um portal de verificação de fatos vai lá e corrige essa formação. E isso espalha para poucas pessoas. É evidente que a eleição do Bolsonaro, a vitória do Bolsonaro, não foi causada apenas pela luz de Luciana Gimenez. Isso seria uma simplificação grosseira do que realmente ocorreu no Brasil. É um processo muito mais complexo, com vários fatores diferentes, com vários atores envolvidos. Mas, de fato, essa visibilidade que ele conquistou ao longo desses anos contribuiu muito para a ascensão do Bolsonaro. E o que acontece também hoje que eu percebo é que muita gente fala assim ah, não fale dessas pessoas porque você está dando visibilidade para elas. O problema é que elas já têm visibilidade. O que a gente está fazendo agora é um controle de danos. O que a gente está fazendo agora é confrontar algo que já está exposto, que já está disseminado e que a gente tem que tentar mostrar os erros, a falsidade disso, como isso é perigoso. A gente podia ignorar o Olavo de Carvalho 10 anos atrás. A gente podia ignorar o Bolsonaro 10 anos atrás. Hoje não podemos mais. Hoje eles já estão no poder. O tempo de ignorar essas pessoas, de ignorar Nando Moura, de ignorar Bernardo Kister, de ignorar Olavo, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, já passou. Esse tempo já passou. A imprensa, a mídia, as redes sociais já deram visibilidade para eles. Esse tempo passou. Agora é um tempo de confrontar essas maluquices, de enfrentar essas pessoas com essas ideias perigosas e prejudiciais. Se você tiver interesse para saber mais sobre o efeito da verdade ilusória, deixe no comentário aqui embaixo pedindo para fazer mais sobre isso, porque eu estou com um artigo aberto sobre esse assunto aqui. É muito interessante, porque realmente explica como funciona nossa mente, como nossa mente opera para poder assimilar conteúdo e informações e às vezes lembrar de uma mentira e esquecer o que é verdade. Então a frase da PC Siqueira, por mais que pareça exagerada, ela tem muito sentido. Ela faz sentido. Durante anos, essas pessoas foram consolidando a sua imagem na imprensa, imagem polêmica, mas que atingiu o coração de muitas pessoas, ao ponto de milhões de brasileiros votarem num cara que defende tortura, ditadura, guerra civil para morrer 30 mil pessoas, um discurso homofóbico, intolerante, ou seja, para chegar nesse ponto que a gente está agora. Eu quero saber o que você pensa sobre isso aqui, sobre essa questão da visibilidade dessas pessoas polêmicas. O que você pensa sobre isso? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apois, torne-se membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo também e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.